O que é que ele vai ganhar? Vamos começar, vai jovem! Boa! Boa! Vamos começar! 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 RICARDO Mas o que? Mas o que? O que? Mas o que? Mas o que? Mas o que? Ai, tu? O que? Ai, tu? Vai, tu? Oai! Tchau, tchau, tchau icas l 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 Vamos lá, vamos lá. Ah! Ah!